E há esse respeito, nessa multiculturalidade? Sente isso. Agora, vamos lá tocar na questão da maturidade. Essa parte é que é interessante. A diversidade cultural é algo que está ainda em crescimento em Portugal. Dizer que somos multiculturales é uma coisa. Concretizámos essa multiculturalidade e essa diversidade cultural é outra. E eu acho que nós ainda não estamos no caminho perfeito. Se alguma vez a perfeição existe. Eu acho que nós continuamente vamos construindo essa relação com a diversidade cultural. E se me permite, não querendo aqui trazer, não tenho aqui nenhuma agenda política com a minha presença, mas eu acho que este massacre que ocorreu em Paris sobre o do Charlie Hebdo foi exatamente um atentado à diversidade cultural.